Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, meus amigos, mais uma vez, voltamos aqui com esta lavadora Electrolux, que está apresentando o problema fácil, simples, para quem conhece, mas para quem não conhece, é um problema sério, esta máquina, ela enche e derrama por cima, certo, pessoal, ela está com o problema de transbordar, ela está transbordando água, né, está transbordando água, a água derrama por cima dela, já está até enferrujando embaixo a máquina, porque muita água está caindo, certo, e o pessoal não está conseguindo entender um pouquinho, mas eu quero levantar esta tampa aqui, e nós já vamos dar uma olhada embaixo desta máquina, para ver como é que está a situação, tá, embaixo desta tampa, vamos dizer, tudo bem, vamos levantar esta tampa aqui, aqui nós vamos tirar estes dois parafusinhos com maricate, são apenas dois pequenos parafusos que fazem a diferença aqui, né, dois parafusinhos, e eles podem complicar a vida de muita gente, quando a pessoa não tem conhecimento, desse negócio, a pessoa sofre, mas ainda bem, que alguém pode dar uma força, hein, né, galera, então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se você já é inscrito, muito obrigado, obrigado, se puder, deixa seu like aí, se você quiser ajudar o canal, tá ok? Nós vamos levantar esta tampa, pessoal, eu quero explicar para vocês, quando quer levantar esta tampa, quando quer tirar ela, ela é encaixada aqui na frente, tem alguns encaixezinhos, então você pega, ergue ela, depois você empurra ela para frente, tá, e ela desencaixa, agora, no meu caso, a primeira suspeita, eu vou explicar para vocês, é defeito no pré-sostato, pré-sostato, o que é pré-sostato? O pré-sostato é o nível de água, o pré-sostato é o nível de água, e é este nível de água, que muitas vezes, apresenta problema, olha aqui, galera, vou explicar para vocês, primeira coisa, vou deixar bem claro para todos vocês, o que que é, que faz isso com a máquina, olha bem, escute bem o que eu falei, a máquina está transbordando, derrama por cima, e ainda vaza água, derrama água embaixo, certo? Ela está transbordando, mas segundo a dona dela, ela transborda, mas não apenas isso, ela está vazando água, e agora eu vou pegar essa câmera na mão, e quero mostrar para vocês como tem pessoas que ainda não sabem que isso pode acontecer, tudo bem? Não condenam ninguém, ninguém nasceu sabendo, vamos devagar, né? Olha aqui, quero mostrar para vocês porque a máquina está, as duas coisas estão acontecendo, vaza água, segundo ela, e ainda transborda, derrama por aqui, derrama aqui por cima, tá? Olha lá, tamanho do tanque, e transborda, olha porque a máquina transborda, gente, olha aqui, tá solto isso aqui, ó, escapou, essa graxa, essa sujeira aqui, ó, faz com que ela fique lisa, e escapa lá da pontinha, lá embaixo tem um biquinho, não dá para mostrar com essa câmera aqui, né? Lá embaixo tem tipo um biquinho, pessoal, aonde vai a ponta dessa mangueira, certo? E o que que acontece? Se a ponta dessa mangueira aqui não tiver colocada lá embaixo, naquele biquinho que eu estou falando, duas coisas vão acontecer, primeiro, começou a encher a máquina, encheu um tanto assim, já começa pingar lá embaixo, vazar, porque aquele biquinho chama-se câmera, eu vou mostrar numa máquina que está desmontada, tá ok, galera? Vamos lá? Posso fazer a volta para aqui? Vamos vendo as outras máquinas que estão aqui na frente, né? Vamos chegar lá, olha aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que que é a câmera que nós falamos, essa câmera tem todas as máquinas que lavam, que são automáticas, olha aqui, tá vendo um biquinho aqui na ponta do meu dedo? Meu dedo tá cheio de graxa, tá preto, não tá? Olha aqui, ó, olha aqui, vou pegar uma mangueira de nível aqui, ó, olha como é que vai, esta mangueirinha entra aqui, tá? E daqui ela vai lá em cima, só que aqui tá de cabeça pra baixo, tá? Seria pra cima aqui, ó, lá no pressostato, lá em cima, igual tá na máquina, lá em cima, ó, tá? Olha aqui, essa mangueirinha, ela faz isso aqui, ó, vai lá em cima, aqui tá pra baixo, vocês estão me entendendo, né? A máquina tá de cabeça pra baixo, pode ver, ó, certo? Então, essa mangueirinha vai lá no nível de água, no pressostato, lá no painel, onde tá o nível 1, 2, 3, 4, né? Tem máquina que tem 4 níveis, tem mais até, né? Então, se essa mangueirinha escapar aqui, a máquina já não bate mais, por quê? Porque essa aqui, esse caninho aqui, ó, é uma câmera, e aqui fica cheio de ar, quando a máquina vai enchendo, como é essa aqui da de cabeça pra baixo, no dia assim, pé era o contrário, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai pressionando, e o ar fica preso aqui dentro desse cano, pressiona nessa mangueirinha, e vai lá no pressostato, e o pressostato tem uma câmera lá em cima, chamada diafragma, e o diafragma é pressionado, faz tec, igual a válvula do bojão de gás, né? Esse diafragma faz tec, estrala, ativa, entendeu? Fica ativado, tipo liga a máquina, entendeu? E se essa mangueirinha tiver escapada, então, o que que acontece? Vaza água, e ainda não bate, não para de encher, transborda, a máquina vai até nunca mais, tudo bem? E nessa máquina tá acontecendo exatamente isso, exatamente isso, além dela não estar lavando, porque ela não para de encher, transborda e não aciona pra lavar, ainda vaza água no chão. Então, é três coisas que acontecem, vaza água, não aciona pra lavar, e não bate. E tem mais um, não para de encher. Então, quatro coisas acontecem por causa dessa mangueirinha. Se essa mangueirinha tiver escapada, ou furada, ou comida por um rato, um roedor, é o suficiente pra sua máquina não lavar, sua máquina não vai parar de encher, não vai desligar a água da torneira, vai continuar transbordando. Então, essa mangueirinha é importante, galera. Essa mangueirinha não pode escapar lá embaixo, e nem ser quebrada, ruída ou furada, tá? Olha aqui, escuta o estalo, vou soprar aqui nessa mangueirinha, você vai ver o estralinho que tá ali dentro. Estou segurando, certo? Esse momento que eu estou segurando, é como se a máquina estivesse cheia de água. Tudo bem? Se eu soltar, estrala de volta, quer dizer, a máquina tá vazia de novo. Vou assoprar, a máquina tá cheia de água. Se eu soltar aqui, ó, é como esvaziar a máquina. Escutou o estalo? Então, pessoal, eu posso até ligar aqui, mostrar pra vocês. Na hora que eu assoprar aqui, é como se a máquina estivesse cheia, ela vai começar a bater. Deixa eu voltar aqui, eu vou caminhar com a câmera hoje, tá, pessoal? Não fica bravo aí, tá? Fica fraus, fica fraus. Não se estressa aí, galera, tá? Vocês que gostam do meu vídeo aí, ó, dá uma chance pra mim. Essa vez eu tenho que caminhar com a câmera aqui pra buscar a extensão. Tô sozinho, tô trabalhando sozinho aqui, não é fácil negócio, né? Vamos ligar então, pra ver? Se essa mangueirinha estiver conectada e a máquina está enchendo água, quando encher, faz isso aqui, ó. E ela começa a bater, certo? Eu vou ligar ela pra ver. Deixa eu ver se tá certinho na tomada aqui. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar a extensão, pessoal. Eu acho que a extensão também tá desligada. Só um instante aí, galera. Olha, pessoal, tá com um barulho que caiu a correia. Mas vocês podem ouvir aqui, ela está pedindo água com a mangueirinha fora. Agora, eu vou assoprar o LED aceso. Eu vou assoprar aqui na mangueirinha só pra concluir o vídeo. E vocês vão ver que ela começa a fazer o barulho que eu estivesse batendo. Apesar de estar com barulho horrível. Vamos lá. Então aí, só pra vocês terem uma ideia. O problema dela era só a mangueirinha que estava escapada. Mas eu estou vendo que ela está com a correia caída. E a gente vai colocar a correia. E se a cliente aceitar, a gente vai trocar esse enrolamento desse motor. Porque está fazendo um barulho forte. Mas esse barulho é de menos, né? É só a pessoa dizer, não, pode fazer, a gente faz. Pra nós aqui é simples e rápido, né? Valeu, pessoal. Então, muito obrigado aí. Se você gostou, deixa seu like. Mas você já sabe. Máquina vazando água. Não para de encher. O problema, você já praticamente sabe. Você vai exatamente dar uma olhada. Porque pode ser essa mangueira quebrada. Ou então ela escapou, tá? Se essa mangueira escapou, é certeza que a sua máquina não vai lavar. Tudo bem? Então, pessoal. Se vocês entenderam. Muito obrigado aí. Se vocês não entenderam, nós volto a explicar na sequência. Tudo bem? Então, se essa mangueirinha do pressostato tiver escapada. Ou furada. Você já sabe que tem quatro coisas que pode acontecer. Primeira, vaza água. Segunda, não para de encher. Terceira, não bate. E quarta, transborda. Tá ok? Então, pessoal. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Se você gostou aí da nossa explicação, deixa o seu like. E nós voltamos na sequência, se Deus quiser. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.